Chegando nesta igreja eu senti a diferença O arrepio em meu corpo era o sinal da minha bênção Chegando nesta igreja eu senti a diferença O arrepio em meu corpo era o sinal da minha bênção Logo me ajoelhei com Deus, eu vim falar É lindo, sente a presença de Deus neste lugar Logo me ajoelhei com Deus, eu vim falar É lindo, sente a presença de Deus neste lugar Aqui tem fogo, aqui tem glória Que se vai ir com tua vitória